Olha ali! É o salva-vida na hora! Chega! Se ele for avaliado vai ser uma super nota Porque o calafrio deu calafrio hoje Ele subiu muito, deixa eu ver se eu achei o remédio dele aqui E subiu a questão, acho que eu nem marquei que ia sair De 175 mil de prêmio Embora! Em Porteira Pronta no... Ele pediu a Porteira Rafael Boquinha Agarrou na contramão Entrou no violão do todo da 2M do Marcones Maia Pula fora! Fora! Rapaz, hoje é o dia da contramão Tudo que tá pulando na contramão estão parando Olha que passada bonita que ele faz Ele sabe trabalhar a base como ninguém Tá o movimento, o braço vai e volta na base A base é a frente da cara E ali ele pode levar o braço É o Leme que vai puxando Leva ele embora, ajuda que o homem vai... As fotografias são do Rodolfo Lecce E como é que fica a história? Está vindo Luciano Henrique de Castro de Gozo Lúdia no Virtuoso Toro da 2M do Marcones Maia Carro fechado, voltando, voltando Voltando, voltando e voltando Luciano Henrique de Castro Sensacional Parou no boi dele Vai desamarrar Vai pular fora de lá Vai pular fora de lá Gente, pensa no homem que quer ganhar uma camionete Pensa no homem obstinado como está em torno Olha os movimentos dele Tá vendo a rapidez? Igual a velocidade do torno Devagar que você vê a técnica dele O braço vai e volta na base Prepara e vai Volta, prepara Toda vez... O portão autorizou, pediu, lançou Executivo da Califórnia Entrou na contramão do Silvio Neymar E ele ganhou Ele ganhou Vai voltando pra palá Fazer dele em cima da pinta Pula fora Meus amigos O chapéu do Almir voou Que o trem pulou Mais de 25 anos Montando em touros E ele tá aí, ó Parecendo um guri, ó Igual o relógio suíço Quanto mais bate Mais ele funciona Ó a força que ele faz na corda, ó Ele não descola do touro Ele tá mandando na montaria É um herói sem dúvida nenhuma Um homem de mais de mil touros Que ele trabalha é O portão é Max Troppen pra ele O portão é Max Troppen pra ele Ele sentou uma lençol Autorizou O portão é Max Troppen pra ele O portão é Max Troppen pra ele O portão é Max Troppen pra ele Meu Deus do céu O que que é isso? Ele é duro no boy Olha o céu Olha o céu Olha o céu Pula fora, garoto Olha o céu Ele perde o ponto do touro Acha de novo Olha que briga Olha como ele rema no touro Puxando, ó Tirando a força do touro E ainda cai no seco, ó Montou demais